Olha, três pessoas continuam sendo procuradas pela polícia, suspeitas de assassinar um homem em uma propriedade rural em Governador Vladares. Isso aí é a vítima, né, o meu diretor? A motivação do crime que aconteceu na região do bairro Vila Ozanã ainda é investigada, né? Eu só não entendi o porquê da propriedade rural, né? Porque Vila Ozanã ali tá próximo também da região de fazenda, né? Provavelmente, né? A reportagem tá aqui, pode balançar. O homicídio foi registrado pela polícia militar em uma fazenda no bairro Vila Ozanã. Alírio Costa Golar, de 44 anos, que morava e trabalhava na propriedade, foi morto a tiros. Testemunhas relataram aos policiais militares que a vítima havia recebido a visita de três pessoas, que seriam moradoras do bairro Vitória. A informação é de que um dos suspeitos do crime queria vender um bovino a Alírio. Cerca de meia hora depois, o homem sacou a arma e efetuou os tiros contra a vítima. Após o crime, o trio deixou o local. Com medo, algumas testemunhas que estavam na fazenda correram para uma região de mata. A vítima estava em casa, né? Chegaram três indivíduos, desferiram disparos de arma de fogo contra ela e, posteriormente, invadiram. A polícia informou que a vítima conhecia os autores, mas que não tinha fichas criminais. Chegaram no local, né? Parece que a vítima já conhecia os autores. Conversaram, não teve discussão em nenhum momento. Desferiram os tiros, né? E, posteriormente, invadiram. Até o momento, as pesquisas foram feitas, a vítima não tinha passagem. A motivação do crime ainda é desconhecida. No local, há uma câmera de segurança que pode ajudar a polícia a esclarecer o caso. Os responsáveis pela morte do homem ainda estão sendo procurados. Nós estamos levantando as informações ainda, correto? Mas, até o momento, ainda está em apuração. A polícia civil realizou os trabalhos de perícia e recolheu elementos para as investigações. O corpo de Alírio Costa foi encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Impressionante a violência aqui, né? É... 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 É...